A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Certo, gosta, apaixonando seu coração Repertório novo, meu filho Enquanto eu pago a cota do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir da oposta Onde você deixou seu carro Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato, amor, foram 12 mensais E 5 ligações perdidas E antes de descer, confere-me, senhor Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela, meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer, confere-me, senhor Olha pro pescoço, não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax A qualidade dos seus paredores Minha filha, se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa Rapaz, criança, coração Tu tá me dando umas olhadas aí Deixando minha cabeça, meu Puta que pariu E o pior que você nem de saça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Eu não vou aguentar Se chegue, cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Molha, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Fica molhadinho Luzinho na viola Rasgando tudo, meu filho Coladão com HC Explora, menino Não vou chegar, já tô chegando Eu não vou aguentar Esse giro que cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa? Você deixa, meu amor E oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Puxa e abenço Tô, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Essa língua passando em mim Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Saia da sua boca Beba a sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser Um corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que Eu não saia da sua vida Eu saia da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua e se a comprasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Edu Costa você só encontra uma vez Repertório novo Deixem a gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traiça Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans, alô, tô passando o tune Valadão com o HC Estoura, meu filho Vian ZD, o mural de Jacobina Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso Ao vivo Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida Eu sou o irmão ZD, o mural de Jacobina Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remetado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Repertório é pra tomar cachaça, meu amigo Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre ser feliz H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Dizéito Costa, é a seresta do HC 3.0 Tá batendo o paredão, meu filho Ian ZD, o mural de Jacobina Turei, encontrei, meu amor Minha carametragem Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender por quê Eu sem você já não dormo E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sério Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender por quê Eu sem você já não dormo E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sério Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu sem você Eu sem você Eu sem você Eu sem você Alguém que já é Alguém que já é de outra pessoa Senta o gosto A paixão No seu coração Repertório novo Enquanto eu pago a cota do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato com o amor Foram doze mensais e cinco ligações perdidas E antes de descer E antes de descer Confere Discênio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer Confere Confere Discênio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Mas dançar com alguém de outro alguém Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax A qualidade dos seus paredores Estoura no V É Minha filha Se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa Rapaz Criança 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 Puta me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior que você nem de saça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Se achei que cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa eu participar? Oh Oh Essa língua passando Oh Oh Vou tá de disserença Tô no tio Mata Se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica um molhadinho Ai Essa língua passando Ai Essa língua passando em mim Oh Vou tá de disserença Tô no tio Mata Se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica um molhadinho Ai Essa língua Oh Vou tá de disserença Tô no tio Mata Se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica um molhadinho A essa língua passando em mim Vou tá de disserença Tô no tio Mata Se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica um molhadinho Ai Essa língua passando em mim Dando volta na sua boca Dando volta na sua boca Dando volta na sua boca Moto Guiana C.B. Moral de Jacobina Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte eu sei Você falou que eu não saía da sua vida, saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça, se queimou a língua esfria aí com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama, com outra pessoa E não é você, nunca mais vai ser Um corpo suado, amando, dobrado E não é você, nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade, meu filho E você não deu valor Chora, menino Sei, então gosta, repete o Morado de Chacosina Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça, se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama, com outra pessoa E não é você, nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E não é você, nunca mais vai ser Quem perdeu, quem perdeu foi você Minha filha, você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Edu Costa você só encontra uma vez Repertório novo Deixem uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz sãs Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá me abrindo de lado Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans Alô, tô passando o tune Boladão com o HC Estoura, meu filho Fiancedor de Alô, tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante tu fez Eu era o mala do porta-mala Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-mala Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso Ao vivo Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida Eu sou eu que eu gosto da qualidade dos meus padrões Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três livros Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não muda aí o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Falando fluente, mentir três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acorda no sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não vou dar e o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Oh 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 E sobre o amor Só tenho a coisa que eu fiz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer H6 De certo ou gosta, é a seresta do HC 3.0 Tá batendo o paredão, meu! Ian ZD, humoral de Jacobina Eu procurei, encontrei, meu amor Minha carametragem, me entreguei Te mostrei, quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Procuro entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar E sonhar viver E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia cego Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viva é meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Como o dia está lindo A natureza sorrindo No amanhecer do dia Os campos mais verdes O céu mais azul No brilho do sol Com o barulho das ondas As águas se balançam Parece que dança Fazendo o caracol Os peixes nadam As baleias gritam De tanta alegria No seu idioma elas dizem Que também comemora esse dia No seu idioma elas dizem Que também comemora esse dia Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal completo de luz Quando é bem cedinho Os pássaros começam a cantar Todos voando Festejando o dia do Natal Os campos florescem As borboletas voam E os colibris colhendo o mel das flores O boi berra e o galo cantam Como eles ouvem nosso Salvador O boi berra e o galo cantam Como eles ouvem nosso Salvador Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal coberto de luz O dia vai A noite vem O céu estrelado Coberto de luz A brisa passa Dá um sinal Avisa que é Natal Do menino Jesus O menino Jesus Nasceu numa manjedoura Os magos foram visitar A estrela guia na frente Levaram o incenso O ouro e mirra A estrela guia na frente Levaram o incenso O ouro e mirra Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal do menino Jesus Natal coberto de luz Menino Enriquecido de graça Menino que é puro amor Menino que gosta da humildade De oração e louvor Se todos orassem E ensinassem as crianças a rezar O mundo tinha outro estilo Não estaria do jeito que está O mundo tinha outro estilo Não estaria do jeito que está O mundo tinha outro estilo Não estaria do jeito que está Música esclarecendo uma dúvida Compositoras e o Denis Silva Eu vou dar uma volta por cima Esclarecer uma dúvida Que eu me confundi Eu vou lutar com todas as minhas forças Pra conquistar o amor que eu perdi No meu mundo eu só vejo você Pra me surpreender Pra me surpreender e fazer eu sonhar Eu não quero viver de lembranças Pois na verdade eu nasci pra te amar Como as abelhas precisam das plantas Pra colher o mel das mais lindas flores Assim preciso dos seus beijos Pra alimentar o nosso grande amor As almas gêmeas estão vinculadas Com óleo sagrado marcado pelo pai Os anjos cantam o hino de glória Marcando a vitória pra todos os casais Meu amor eu te peço desculpa Por essa dúvida que foi esclarecida Nós somos um lindo casal Vamos viver em paz até o fim de nossas vidas Meu amor eu te peço desculpas Por essa dúvida que foi esclarecida Nós somos um lindo casal Vamos viver em paz até o fim de nossas vidas